Você não gosta de ouvir notícias ruins porque você se sente mal? Porque sua vibração cai? Porque você não está preparado para ouvir esse tipo de coisa? Tem horas que a verdade tem que ser dita, tem que ser ouvida e tem que ser entendida. Vamos ver como é que a gente tem que ouvir uma notícia ruim? Vem comigo! Vem comigo! De como receber uma notícia ruim sem baixar sua vibração. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E se gostar, deixa aquele like, tá legal? Ah, eu sou daqueles que não gosto de ouvir notícias assim, tô ruins, porque baixa minha vibração. Eu não fico legal, coisas assim não me deixam bem. Eu começo a ficar com a vibração pesada. Então, se o espírito vier te contar que uma coisa ruim está para acontecer e está querendo te prevenir, ele não pode te falar então? É isso? Gente, certas coisas a gente tem que ter maturidade espiritual, principalmente, para receber as notícias, tá? A gente não pode simplesmente querer que tudo seja cor de rosa e viver no mundo da poliana o tempo todo. Porque o mundo não é assim, infelizmente. Pode vir a ser? Pode, mas ainda não está lá. Não chegamos lá. Temos que fazer o mundo ficar assim? Sim, temos que fazer o mundo ficar assim. Mas quando a gente escuta uma notícia ruim, principalmente quando os espíritos vêm nos alertar de uma coisa que pode acontecer, a gente não pode simplesmente ficar... Falar, ah, isso não existe, entrar em negação e falar, não, você está falando coisas que estão baixando a minha vibração. Gente, isso é imaturidade. É imaturidade, pelo amor de Deus. Vamos botar a mão na consciência. Primeira coisa, a gente tem que saber ouvir notícias ruins, mas a gente não pode se apegar a elas. O problema é que as pessoas se apegam demais às notícias ruins. E aí, depois, ficam falando que a vibração baixou por conta da notícia. Mas como que você se conectou com ela? Entenderam? Esse é que é o grande lance. Esse é que é o grande detalhe. Então, o que acontece? Quando fala assim, vamos supor, ah, vai ter fome. Ah, vai estourar uma guerra grande. Ah, estão dando picadas aí que fazem mal para a saúde. Ah, está tendo uma pandemia terrível, está matando todo mundo. Você tem que se atentar para um detalhe. A notícia pode não ser boa, mas o que você tem que pegar e focar? Na solução. Não pode simplesmente pegar e focar, meu Deus, vai acontecer uma tragédia. Meu Deus, vai acontecer uma coisa horrorosa. Meu Deus, as coisas estão ficando feias. Se você só ficar nisso, você vai travar e não vai fazer nada. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Quando a gente faz uma limpeza em casa, não vira aquela zona, aquela bagunça. É móvel fora do lugar, é arrastação de coisa, é sujeira que vai subindo para todo lado, que você vai tirando dos cantos. Não é aquela bagunça. A hora que acaba a limpeza, você eliminou toda a sujeira, não fica muito melhor? A casa não fica limpa, sem pó, cheirando bem, não fica bem melhor? Então, quando está fazendo uma limpeza, que é o que a gente tem passado ultimamente, tem que fazer uma baguncinha, não tem jeito. Não tem jeito. O que a gente tem que se apegar? Na sujeira que está saindo ou como a casa vai ficar? Que é o objetivo final. Como a casa vai ficar. Então, se atenham ao lado bom da coisa. Ah, mas a poeira me faz mal, eu sinto mal, sou alérgico. Bota uma máscara na cara. Hoje em dia não está na moda a máscara? Então, botam aqui, vai fazer a limpeza. Entendeu? O que eu quero dizer com bota a máscara e vai fazer? Ah, você escutou a notícia ruim? Soube de uma coisa ruim. Você vai se ater àquilo ali? Não. Você primeiro tem que pensar, qual que é o objetivo disso? A limpeza. A melhora. Vai ficar melhor. Vai tirar as tranqueiras daqui. Vai ficar limpo a casa. A psicosfera vai ficar mais leve. Vai ter menos obsessor. Tanta coisa boa. A humanidade vai se levantar do meio das cinzas e construir uma civilização mais humana, mais fraterna, mais direita. Isso é bom. Isso é bom. Se atenham a isso, isso é bom. Ah, mas eu posso perecer no meio do caminho. Se você perecer, primeiro que você escolheu. A alma é imortal. Mas primeiro, você escolheu perecer nesse momento, para não passar por outras coisas. Tem gente que não precisa reerguer a civilização do zero para uma coisa nova. Não se propôs a isso, não tinha necessidade. Desencarna, espera a coisa estar boa, reencarna de novo, com um corpo novo, com a genética melhorada, que também está tendo essa mudança, mais preparado para a vibração mais alta do planeta Terra e vai desfrutar de um novo mundo, totalmente regenerado. Então, também é ruim? Não. Não é. Cada um escolheu como é que vai passar. Tem gente que tem que ficar aqui e botar a mão na massa. Tem gente que, no primeiro problema que tiver, vai passar para o lado de lá e volta. A gente tem que ter isso na cabeça. A alma é imortal. Ah, mas se eu não for ficar aqui e eu for para o degredo? Você vai para onde é condizente com a sua vibração, com o seu pensamento, com as suas ações. Mesmo porque você não ia suportar ficar por aqui. Tem um lado ruim também? Tem. Mas tem um lado bom. Você para para pensar. Concorda? Então, minha gente, a gente tem que ser até isso. Ao lado positivo das notícias. E outra coisa. Ah, está tendo guerra, está tendo fome, está tendo isso, está tendo aquilo. A gente recebe as notícias de antemão, passa para vocês. Para quê? Para a gente se precaver. Quando eu, há uns meses atrás, eu falei, comece a estocar comida, comece a se preparar, comece a ficar independente do sistema. Tudo isso não é para vocês pegarem a entrar em pânico. É para se prevenir, para não ter que ficar passando pelas dificuldades da pior forma possível, tá? Porque tem gente que tem que ficar aqui para reerguer o planeta. Está recebendo esses avisos para se preparar para lá na frente ter como aguentar a bagunça que vai ficar. Entenderam? Então, a gente tem que correr atrás dessas soluções. E olhar para o lado bom de tudo. Certo, minha gente? É isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Ficou com dúvida? Deixe aqui nos comentários ou manda para o nosso e-mail. marcioraujo.duvidas.gmail.com Gostou do vídeo? Deixe aquele like. Não gostou? Pode deixar o dislike, não tem problema. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. E é isso.